Oi pessoal, tudo bom? Fui no mercado e dei de cara com o Messi numa batata frita! Por que o Messi tá nessa batata? Porque essa batata é especial da Champions League! Olha só, que lindo! Aqui atrás tá escrito assim, Leistras para o Brasil, um dos sabores campeões de vendas na Europa para a temporada da UEFA Champions League 2017. E esse é o sabor campeão de vendas no Reino Unido, sede da final da UEFA Champions League 2017. Então é tipo assim, sabor sal e vinagre. Quem já foi para a Inglaterra, eu nunca fui, mas já me falaram que eles temperam muito a batata frita, não só a batata frita típica, mas a batata frita com vinagre. Então eu achei bem legal de experimentar. Custou R$ 5,99 e é o tamanho padrão de 86 gramas. Vamos experimentar? Tem um cheiro já de vinagre, gente. Ai, meu Deus! A aparência dela é igual a batata leite qualquer que você já tenha comido aí. Sabe quando é estranho, mas é bom? Tem um fundinho azedinho do vinagre, sabe? Parece a batata salgada normal, só que vai ser o fundinho azedo. Experimenta aí, pessoal. Um salgado azedo. É, é azedo. É tipo, eu acho que se eu comer mais, eu já vou me acostumar, sabe? É bom, mas as saioas são melhores. Eu acho que se eu continuar comendo, eu vou me acostumar e achar bom. Mas assim, primeira vez é meio estranho. Parece que a boca toda passou a brincar. Enfim, pessoal, é sempre legal ter uma opção diferente. Essa aqui é a edição limitada, então se vocês quiserem experimentar, experimentem logo. E é isso. Valeu, Messi. Liga pra nós aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa um joinha. Comenta se você já experimentou, se você já foi pra Inglaterra, se é parecido, se não é parecido. Se tu gosta do Messi ou não, sei lá, como é que tu quiser. E acesse o gastroterapia.com.br. E eu, a Caliz Laftona, que você diz. Beijo. Tchau.